Oi, pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Blonde, que é um novo filme da Netflix que conta com a Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe, e nesse vídeo aqui eu vou falar abertamente do porquê eu não gostei desse filme. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal pra não perder outros conteúdos, tô sempre por aqui trazendo vídeos toda semana, e tô toda semana também lá no Tênis Verde, que é um podcast junto com o Arthur Andrade, lá eu falo sobre outros conteúdos que às vezes não dá pra trazer aqui pro canal. Bom, então Blonde é uma adaptação do livro da Joyce Carol Oates, que é uma adaptação da vida da Marilyn Monroe, né, então a Joyce Carol Oates, ela pesquisou extensamente sobre a vida da Marilyn e escreveu essa ficção baseada na vida real dela, então não é uma biografia, a Joyce ela tem várias liberdades criativas ali pra poder contar essa história. E aí o filme pega o livro como base pra escrever esse roteiro desse filme aqui, que tem duas horas e quarenta e sete, e consegue com tanto tempo, né, não contar nada, não passar nenhuma mensagem. Eu, assim como várias pessoas, né, sou bastante fascinada pela vida da Marilyn, pela carreira dela, por ela como pessoa, o mistério, né, que envolve a morte dela, então eu fiquei muito interessada quando esse filme foi anunciado, cheguei a comprar o livro, né, de Blonde, mas infelizmente eu não consegui ler ele a tempo pra assistir o filme. Mas eu fui atrás, eu vi bastante opinião de várias pessoas em relação a ele, e o que eu vi sobre o livro é que ele, primeiro, é muito elogiado, né, ele é muito bem escrito, e ele é bastante aprofundado, né, é um livro bastante intenso, bastante pesado, mas que toma o seu tempo pra poder contar essa história. E isso é o que não acontece aqui no filme de Blonde, né, que apesar de ser muito longo, não aprofunda em nada as questões que levanta. O filme é escrito e dirigido pelo Andrew Dominick, então essa é a pessoa que eu vou citar bastante nesse vídeo, porque eu considero ele o grande culpado pelo resultado desse filme, né, já que ele era a pessoa com o maior poder, né, criativo nesse filme. Ele escreveu o roteiro baseado no livro, ele dirigiu tudo, então o filme é realmente dele. E é muito engraçado ver o filme e sabendo de algumas declarações que ele deu anteriormente, e faz tudo muito sentido, porque que esse filme retrata essa mulher dessa forma. Antes do filme estrear, né, o Andrew deu várias declarações, já tendo uma atitude muito combativa, né, e mais recentemente, tipo, essa semana, né, da estreia do filme, ele falou umas coisas meio que desenhando do trabalho da Marilyn, falando que ninguém assistia os filmes dela, criticando os homens preferem as loiras, então eu já tava meio assim, né, com esse cara, e vendo o filme, tudo faz sentido, porque realmente eu acho que transparece essa atitude dele no que a gente vê no filme. Então eu acho que é de conhecimento geral, pra quem se interessa pela história da Marilyn, que ela não teve uma vida nem um pouco fácil, né, ela teve uma infância muito conturbada, e durante toda a vida dela, ela sempre batalhou, né, com a questão mental dela, e todas as dores que ela carregou por conta da sua infância, a ausência do pai e tudo mais. Só que aqui, o filme Blonde, né, não o livro Blonde, escolhe focar especificamente em todos os momentos ruins da vida da Marilyn. E isso é muito complicado por vários motivos. Primeiro porque eu acho que o filme não dá espaço pra desenvolver essas questões, né, a gente não consegue realmente se aprofundar nas complexidades da vida dessa pessoa. E segundo porque a Marilyn, ela foi muito explorada, né, na mídia, na época que ela já tava viva, pela indústria de Hollywood, e depois da sua morte, ela continuou sendo usada, né, porque ela virou esse grande ícone, e que é lembrada até hoje. Então quando a gente vai pro filme e vê que, na verdade, ao invés de criticar, né, essa exploração toda que aconteceu com a Marilyn, que é o que parece que o filme quer fazer em alguns momentos, tipo, olha aqui esse cara, esse cara usou ela, esse cara abusou dela, olha como ela era sugada, né, por todas essas pessoas, por todos esses homens poderosos de Hollywood, por todos os seus maridos e tal, o filme acaba corroborando com toda essa exploração, com todo esse abuso, explorando mais ainda essa mulher, essas dores, né, que ela tinha, e também, ao meu ver, explorando também a própria atriz, né, a Ana de Armas. E assim, não é que eu queria que Blonde fosse um lindo conto de fadas, perfeito, onde tudo dá certo, é impossível isso acontecer, a gente sabe o final da Marilyn, o final trágico da vida dela, o meu problema é que a forma como todas essas questões da vida dela, né, a infância conturbada, a ausência do pai, a doença da mãe, o machismo de Hollywood, tudo isso é lidado de uma forma extremamente superficial, sem tato e com zero empatia. E aí o Andrew Dominic, ele escolhe o quê? Pro choque, né? Não, porque o filme vai ser mais 18, então a gente vai botar aqui várias cenas de sexo e abuso, pra quê? Eu sinto que o filme, ele não tem o que dizer, ele só quer realmente explorar esse corpo, essa imagem, essa ideia da Marilyn Monroe, entregando pra gente diversas cenas que simplesmente não servem pra nada, a não ser deixar você se sentindo mal, e reforçar uma imagem muito pejorativa da Marilyn, né, de que ela era só um pedaço de carne que os homens queriam usar. Tudo que tem de nudez, ela ou tá numa situação vulnerável, sendo abusada, sendo violentada, é sempre assim que sexo e nudez aparecem. Eu acho que a única cena de sexo que tem que ela não tá sendo abusada, ela tá meio que sendo ensinada, que também é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que a sensualidade sempre foi uma coisa que fez muito parte da persona da Marilyn, e eu acho que em nenhum momento a gente vê isso. E eu acho que isso é porque o filme em nenhum momento dá pra ela agência sobre a própria vida. Então o filme, ele começa na infância da Marilyn, mostrando ali a relação dela com a mãe, que tem transtornos mentais, que também é mostrado de uma forma um pouco superficial, ao meu ver. Mas aí a gente tem um salto bem grande da Norma Jean criança, pra depois a figura já da Marilyn Monroe, pronta pra assinar o contrato no estúdio. E aí a gente perde uma boa parte da vida, né, da Norma Jean se transformando em Marilyn, que pra mim era muito importante, né, e que eu acho que daria mais das nuances pra personagem e daria mais dessa participação dela na própria vida, né, dela fazendo as suas próprias escolhas. Porque o filme não mostra o amor que ela desenvolve, né, pelo cinema, pela atuação, não mostra o quanto ela queria, né, ser uma artista bem-sucedida e que foi atrás da sua carreira. Como ela teve um marido, né, antes de se tornar Marilyn, ela teve um marido e ela deixou esse marido porque ele não queria apoiar a carreira dela. Tudo isso não faz parte da história. E aí a gente tem, da primeira até a última cena, da Anna D'Armas como Marilyn aqui, ela numa situação de vítima, sem nenhum controle sobre a sua vida, né, só sendo levada de um lado pro outro pelos homens poderosos de Hollywood, pelos seus maridos que querem controlar e controlar ela. E essa parte toda é verdade, né, a gente sabe muito bem o tanto de machismo que existe em Hollywood até hoje. e a gente sabe que esses relacionamentos que ela teve, né, com esses maridos não foram todos positivos. Só que, de novo, é a forma como o filme coloca isso na tela sem mostrar o outro lado dessa personagem, né, dessa pessoa. A gente vê muitos relatos de pessoas que conviveram com a Marilyn, que estiveram lá, que foram amigos dela e falam sobre como ela tinha, né, esse carisma enorme e também o quanto ela era esforçada, o quanto ela batalhava, quanto ela lutou pela carreira dela. Porque o filme coloca de uma forma como se ela nunca quisesse aquilo. E não é bem assim, né, do que eu leio sobre a vida dela. Ela queria, sim, ser uma atriz de sucesso, ela só não queria ficar presa nesse estereótipo, né, que colocaram ela de ser a personagem, né, loira burra e tudo mais. Então, o filme coloca de uma forma como se ela não quisesse isso de forma nenhuma, não coloca as atitudes que ela teve em relação à carreira dela, não coloca como, às vezes, ela precisava usar, sim, do fato dela ser uma mulher e dela ser sensual e dos homens quererem usar dela, dela usar isso também contra eles, né, usar o machismo da indústria a favor dela. Nada disso tem no filme. Ela simplesmente é uma vítima do começo ao fim. E isso é muito triste, né, porque a Marilyn era uma mulher muito inteligente, muito esforçada, e isso fica meio que pincelado em pouquíssimas cenas durante o filme, mas especialmente eu acho que a atuação da Ana de Armas não mostra todas essas nuances, infelizmente porque é o que ela teve que trabalhar, né. Fora isso, eu acho que ela tá muito bem no filme. Tem momentos, assim, que dependendo do ângulo ela tá idêntica à Marilyn, então a caracterização ficou realmente muito boa e eu acho que ela entrega muito. Dá pra ver que a Ana de Armas, ela tá, assim, se esforçando demais, demais, demais. Só que eu acho que é uma visão, uma interpretação muito unilateral da Marilyn, que era uma personalidade, uma pessoa, uma mulher muito complexa, com uma vida muito difícil, mas com muita força de vontade também, muito esforço, e eu acho que o filme não transparece nem um pouco todas essas camadas, né, todos esses lados. Além de tudo isso que eu falei, tecnicamente o filme também eu acho que ele peca demais. Dá pra ver que eles estão tentando fazer uma coisa diferente, meio experimental, só que acaba virando uma grande salada, misturando vários estilos diferentes, sem nenhum propósito, né, então apesar de ter vários momentos bonitos, bem fotografados, né, cenas bonitas, a mistureba que fica no final das contas e a montagem que é feita no filme, não faz o menor sentido pra mim, não traz nenhum tipo de coerência narrativa. Então a gente tem momentos que vai mudando, né, o aspect ratio da tela, né, então tem vez que tá quadrado, tem vez que tá widescreen, tem vez que tá full screen, a gente tem preto e branco, colorido, a gente tem às vezes lentes que distorcem um pouco a imagem, a gente tem cenas que são meio fantasiosas, assim, que parece delírios da Marilyn, e tudo isso montado de uma forma completamente aleatória, né, e o filme me parece muito picado, parece que é tudo recorte, assim, a gente tem trecho, 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 e nada, as coisas não parecem que não encaixam muito bem, não existe uma coerência da narrativa, e não existe uma crescente também do filme, sabe? E eu acho que isso reflete muito esse retrato muito superficial da Marilyn, porque do começo ao fim pra mim ela tá do mesmo jeito, porque desde a primeira cena que ela aparece, ela já tá sempre com uma cara de choro e triste e indefesa, e ela vai assim até o final do filme. E ainda falando de uma questão técnica, mas que tem muito a ver também com essa questão da exploração, tanto da Marilyn quanto da Anna de Armas, né, como atriz, o Blonde, ele é filmado 100% no male gaze, assim, né, com o olhar masculino. A forma como é enquadrado várias cenas e que expõem o corpo dela de uma maneira completamente desnecessária é muito desconfortável e muito triste, porque, de novo, como eu falei, é meio que reforça essa imagem coletiva que muitas pessoas têm do que era a Marilyn sem considerar a pessoa. Resumindo, pra mim, Blonde é um filme que ele não tem nenhuma empatia pelo ser humano Norma Jean, né, a mulher por trás da persona Marilyn Monroe, e isso é muito triste, porque a gente tem muito mistério ali envolto, né, da vida dela, da morte dela, mas a gente também tem muito material, né, diários da Marilyn, fitas, né, de gravações dela, se eu não me engano, com o terapeuta dela, tem bastante material, e aí parece que ao invés do Andrew Dominic pegar isso e fazer isso florescer e desenvolver isso numa história complexa e profunda, ele só usou isso da forma mais banal possível e resumindo a Marilyn a todas as dores dela, sem colocar nenhuma das conquistas e da força dela. Eu não sei se vocês já assistiram, mas queria aproveitar pra indicar uma outra cinebiografia que eu amo muito e que eu acho que é tudo o que eu gostaria que Blonde fosse, que é o filme Spencer, estrelado pela Kristen Stewart, como a princesa Diana. Eu acho que esse filme é um excelente exemplo de uma história que tá indo lá, né, cavucar a vida de uma pessoa muito famosa, que tinha um lado muito sombrio, né, que a gente não via, porque, enfim, era algo privado, e que imagina como que era a vida dessa pessoa, só que de uma forma muito mais empática e muito mais delicada do que Blonde fez. E eu fiquei pensando muito, né, que eu acho que se Blonde fosse feito por mulheres, seria muito diferente, mas o Spencer é escrito e dirigido por dois homens, né, o Stephen Knight e o Pablo Larain, que, inclusive, não é a primeira vez que o Pablo Larain faz um filme sobre uma mulher também muito marcante, tal, que foi o filme Jackie. Então, é uma questão muito da empatia, né, de cada ser humano que tá ali atrás das câmeras, falando a história sobre um outro ser humano que existiu. Eu não recomendo Blonde pra ninguém, mas eu recomendo fortemente o Spencer, ele tá disponível no Prime Video e eu acho que é um filme lindíssimo, belíssimo, acho que eu vou até rever ele pra me desintoxicar de Blonde, porque realmente foi uma experiência horrível e eu me sinto muito mal tanto pela Marilyn quanto pela Anna de Armas, que, como eu falei, ela tá ótima no filme, dá pra ver que ela interagou tudo de si, mas ela merecia um roteiro muito, muito, muito melhor do que o que o Andrew Dominick fez aqui. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo sendo um vídeo bem negativo. Caso você já tenha assistido o Blonde, deixe aqui nos comentários as suas impressões, vamos trocar uma ideia e se você não assistiu, não assista, vai lá ver Spencer que vale muito a pena e eu espero que você se inscreva no canal pra gente poder se encontrar no próximo vídeo. Tchau!